Bom dia a todos e todas, eu me chamo Mila Xavier. Eu estou assessora de sustentabilidade, acessibilidade, inclusão e diversidade aqui desse Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Eu sou uma mulher parda de 35 anos, estou utilizando uma camisa de manga rosa e estou vestindo um crachá funcional aqui do TRE Bahia. E hoje, em alusão ao dia 21 de setembro, o dia da luta da pessoa com deficiência, nós vamos receber a advogada doutora Adriana, especialista em direito público e direito da saúde, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e da Comissão de Direito à Saúde de Itapetininga, em São Paulo. Adriana também é mãe atípica. Adriana, seja muito bem-vinda ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Muito obrigada. Primeiramente, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos, olhos castanhos, tenho 49 anos, estou com uma blusa preta, meia manga, com um corte nas laterais. Seja muito bem-vinda. E logo de cara, eu gostaria que você nos explicasse o que é capacitismo. Capacitismo é o preconceito, a discriminação contra a pessoa com deficiência. Imaginar que ela não possa exercer a sua cidadania, não possa namorar, não possa casar, não possa trabalhar, só não para essa pessoa com deficiência. Esse é o preconceito. Então, hoje a gente trabalha o não ao capacitismo, até porque hoje ele é crime no Brasil, podendo até ser acionado, fazer um BO. Bom a gente salientar, né, essa questão jurídica. A gente tem mais legislações inclusivas, muitas legislações inclusivas, inclusive na área penal. Ok, vou pedir que você passe os slides. Isso, por favor. Vamos lá. Aqui, importante até, que a gente teve esse bate-papo anterior, onde vocês me passaram, né, que vocês já têm esse trabalho aqui no TRE, dão a maior importância para a informação, para a pessoa com deficiência poder, no dia de exercer o seu voto, a sua cidadania. Vocês já fizeram todo esse informativo, esse preparo para que ela fosse até a justiça eleitoral, levasse os seus laudos médicos para que, né, essa inclusão seja feita. Então... Fiquei muito feliz. Conta para nós, então você. Então, nesse sentido, o TRE Bahia, né, ele atua por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão e hoje a gente tem também uma assessoria, né, que é uma assessoria de sustentabilidade, acessibilidade, inclusão e diversidade. Então, à luz da resolução número 401 do Conselho Nacional de Justiça, é uma resolução que ela institui toda a política de acessibilidade e inclusão dentro do Poder Judiciário. E o objetivo principal dessa resolução, que é o que a gente trabalha para buscar, é a eliminação das barreiras, todas as barreiras, né, ou minimizar as barreiras, porque a gente sabe que, infelizmente, hoje a gente ainda não consegue eliminar todas. As barreiras arquitetônicas, as barreiras tecnológicas, as barreiras comunicacionais e, principalmente, atitudinais, né. Então, queria até que você falasse um pouquinho sobre a barreira atitudinal, para a gente já começar a fazer o link aí com os seus slides. Tá, Jóia. Então, a título de informação, antes das barreiras, é importante frisar que o número de pessoas com deficiência no Brasil, hoje, 45 milhões pelo IBGE. É um número que deve ser maior, porque, né, a pesquisa é feita por amostragem, então eu acredito que seja um número maior, que as pessoas não imaginam o número que temos hoje. Por que temos que trabalhar tanto para isso? A inversão da nossa idade, ou seja, estamos envelhecendo e acredito que até, pela pesquisa que eu li, até 2032 seremos muitos idosos na população. Sim, sim. Então, idosos já vem aí tendo uma mobilidade induzida, problemas de audição, às vezes problemas de visão. Então, temos que entender que o preparo é para todos. A gente coloca pessoa com deficiência, mas somos, todos seremos idosos, todos podemos ter em nossa família, ainda mais agora, com os diagnósticos de autismo, esse número ficou ainda maior, porque o autista, só para título de informação, o autista, ele não é uma pessoa com deficiência na sua nomenclatura. Porém, ele faz uso das legislações da pessoa com deficiência. Porque aqui parou, né? É, eles não são, porque é por grau, né? O autismo é por grau, então, se a grau 1, ele não é considerado deficiente, mas depende do grau do autismo. Suporte. É, suporte. Isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das barreiras. Que importante, dentro de cada deficiência, né? As barreiras arquitetônicas, como você disse, vocês já fizeram todo o preparo, então, vocês já sabem a escola que vai receber a pessoa com deficiência, né? Se ela foi até a Justiça Eleitoral e fez as informações corretas, então, a gente acredita que tendo, quebrando essas barreiras, né? Com as rampas, essas são as arquitetônicas, né? Exatamente. Nesse sentido, a gente até percebe também que o poder público, antigamente, acabava não respeitando as determinações de normas de ABNT e tudo em relação à acessibilidade. Hoje, a gente já visualiza que as novas escolas, por exemplo, que são construídas, elas já são construídas com os critérios de acessibilidade, né? Mas, assim, a gente ainda percebe que as antigas, as escolas antigas ainda, né? Falta rampa, falta elevador, falta corrimão, falta uma porta em que passe uma cadeira de rodas, então, falta ainda de avançando. Vamos lá, barreiras comunicacionais são os obstáculos da informação, ou seja, dependendo da deficiência, precisa de uma tecnologia também, né? Sim. Então, a pessoa cega, ela precisa ali, né? Ter suporte na hora do voto. Inclusive, eu estava lendo hoje de manhã, não sei se está nos meus slides, que ela pode levar até o cão guia, até a urna. Sim, com certeza. Que é importante que ela tenha acompanhado. Exatamente, é um direito previsto, inclusive, a nossa urna, né? Ela tem a possibilidade da pessoa cega ouvir, a justiça eleitoral, ela fornece os fones para o dia da eleição, e ela também vai contar com o intérprete de Libras na tela. Então, é um avanço, assim, que a gente considera muito importante e essencial, né? Para que se garanta o direito ao voto, né? Sim, para que se garante o direito ao voto, né? Temos as barreiras metodológicas, que são as ausências dos investimentos tecnológicos, que já avançamos muito, como você mesmo disse, e as barreiras problemáticas, que eu friso muito, que não é tão falada, que são as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. Até a gente vai falar do capacitismo eleitoral mais adiante, mais coisas, e fala do candidato, que ele tem que entender que ele precisa estudar essas políticas públicas para que ele possa utilizar, nesse momento onde ele está fazendo a sua propaganda eleitoral, a política correta, para poder falar com propriedade sobre isso, porque muitos se aproveitam na hora das eleições, tá? Sim, sim. A gente fala mais adiante. E as barreiras atitudinais, como eu te disse, são as barreiras mais difíceis de serem quebradas, que são as atitudes das pessoas na sociedade em frente à pessoa com deficiência. Então a gente precisa quebrar isso, eu digo que sempre dentro das escolas municipais, estaduais, particulares, estudar com essas crianças desde o início, dentro da escola, para poder até levar para casa, que culturalmente a gente ainda precisa avançar muito, não tivemos esse aprendizado. Então essas crianças aprenderem desde a primeira infância, quem é a pessoa com deficiência e habilidades. Como eu te disse, o meu sonho é que essa nomenclatura que foi sendo modificada nos últimos anos, porque antes da deficiência vem a pessoa, pessoa com deficiência, a gente pode acrescentar talentos, habilidades, focar um pouco mais no que ela tem de melhor, como todos nós, né? A gente estava conversando sobre isso. Todos nós, todos nós temos alguma deficiência, não sabemos tudo, eu não troco alguns instrumentos musicais, sou deficiente em muitas coisas, e tenho as minhas habilidades, a gente precisa começar a explorar o outro lado da pessoa com deficiência, né? Sim, com certeza. Nessa direção, né, para quem está assistindo, as terminologias utilizadas, né, então ela, ela, é, é muito importante, né, que a gente tente utilizar as terminologias, é, corretas, muito importante que a gente utilize, né, as terminologias corretas. Então hoje a gente adota a terminologia pessoa com deficiência, então pessoa vem antes da deficiência, mas como você disse aí, é, seria... São barreiras que ainda precisam ser trabalhadas dentro das políticas públicas, que é dentro da, do exercício da cidadania, e escolhendo a pessoa que você gostaria que te representasse, que ela entenda realmente disso, né, que ela estude isso. É isso que a gente quer combater, isso é o combate, né, ao capacitismo eleitoral. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho importante, que é, o que é o capacitismo eleitoral? Apropriar-se de um núcleo familiar com o que tem pessoas com deficiência, dessa fragilidade no momento das suas propagandas políticas, explorar imagens de pessoas com deficiência, ou seja, quero tirar uma foto com uma pessoa numa cadeira de roda, falsa promessa de criação e edição de leis que já existam, isso é muito comum. Então eles começam a falar de projetos de lei que vão implementar caso ganhem as eleições, mas nós temos muita legislação, eu que estudo muita legislação inclusiva, não estamos precisando de legislação, nós estamos precisando de implementação, de regulamentação, de colocar isso realmente na prática, pra ser evitivado. Não é fácil, precisa de verba pública, tudo, mas temos que trabalhar mais em cima disso, porque eles ficam lá e vão fazer uma lei disso, e a lei já existe, isso é capacitismo eleitoral, porque a população é leiga, né, e ela acaba acreditando que nem tem essas legislações, e a gente tem, nossa, nós temos aí o Estatuto da Lei Brasileira de Inclusão, a nossa constituição é bem inclusiva, por sinal, né. Desenvolver proposta de governo utilizando o tema, coloca lá no seu folder políticas públicas pra pessoa com deficiência, daí você vai conversar com essa pessoa, ela não entende disso, então, ela tá se apropriando disso pra angariar voto. Não utilizar a terminologia correta, que a ONU determina, que a nossa, você disse claramente, super importante, porque hoje está em todos os meios de comunicação, não tem como não saber, é só você fazer uma pesquisa simples, pra que você saiba... Você vai se interessar o mínimo possível, já vai conseguir... O mínimo de interesse, né, porque a pessoa com deficiência já não gosta de ser chamada de deficiente. Sim. Porque a deficiência é só aquilo, entendeu? Exatamente. Limitar a participação da pessoa com deficiência, é, eu não tinha falado sobre isso, que seria candidatos com deficiência, que muitas vezes ele também sofre capacitismo. A pessoa começa a dizer que essa pessoa com deficiência é candidato, se aproveitando da situação frágil que ela tem. Não, ela tem essa situação, mas ela também tem as habilidades valentes pra exercer aí um cargo político. A gente precisa de mais pessoas com deficiência dentro dos setores públicos. É muito importante conviver, como eu te disse, todo mundo cresce, depois a gente vai citar uma frase bem importante que a gente falou, né, todo mundo cresce quando você tem pessoas com deficiência ao redor. Eu tenho, né, convivido muito e eu posso dizer que eu sou muito melhor hoje porque eu convido com pessoas com deficiência. Perfeito. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. É, como vocês já fazem toda a informação aqui dentro do TLE, eu não vou falar muito sobre os deveres do eleitor com deficiência, que vocês trabalham muito bem nisso. Vamos colocar aqui mais ao final. que é a nossa obrigação de todos nós, todo cidadão, tem que combater o capacitismo, o capacitismo eleitoral também. Se ver isso nesse momento político que estamos vivendo, tentar orientar as pessoas, tentar informar. E não, a pessoa com deficiência não se deixar aproveitar, a pessoa aproveitar dessa situação. Porque às vezes vem muitas promessas e ela acaba sendo muito frágil, ela deixa esse momento acontecer, o que também não gostaria que as pessoas com deficiência ficassem sendo ousadas nesse momento. Pronto, perfeito. Adriana, conta pra gente um pouco, você, especialista, advogada, servia ao poder público, e como que aconteceu essa virada de chave na sua vida em que você passou a militar, a lutar pelo direito das pessoas com deficiência? Então, eu era procuradora do município por muitos anos, seis anos, me capacitei dentro das políticas públicas, foi uma coisa que eu sonhava em fazer toda a minha vida, quando engravidei de trigêmeos. Fiz tratamentos de saúde, acabei engravidando de trigêmeos, e quando eles nasceram, eles nasceram uns seis meses e meio, então, eu tive dificuldade de voltar a trabalhar, nasceram com paralisia cerebral, os três, cada um tem uma sequela, e no desenvolvimento deles, eu fui descobrindo o quanto difícil estava, porque a gente não se prepara pra ser uma mãe atípica. De repente, aconteceu, e aí, você tem que mudar todo o seu roteiro de vida, todo o seu sonho, tudo se muda. Fiquei um tempo sem trabalhar, cuidei deles e falei, nesse meio tempo, conviveram com muitas mães atípicas, porque meus filhos eram atípicos, são atípicos, eu descobri que era o que eu queria fazer dali pra frente, ajudar essa população, tentar implementar coisas melhores, porque meus filhos passam por isso, a minha comunidade, grandes centros, aonde eu vou, eu vou encontrar as barreiras. E aí, eu comecei a estudar, fui me especializar em direito médico da saúde, direito de inclusão, e fui até solicitá-la na UAB da minha cidade, porque eu já sou advogada há mais de 25 anos, fui pedir pra que existisse comissões nesses departamentos, pra que eu pudesse, né, ir levar pra população esse assunto tão importante. Olha, eu tô aqui em Salvador até, né, eu falo que eu quero ser realmente aí, parceira de vocês, pra levar essa informação à população. Conte com a gente que nós estamos. Doutora Adriana, gostaria de agradecer, em nome do TRE Bahia, pela presença, por ter compartilhado com a gente, tanto conhecimento, e bote sempre, viu? Obrigada, não convida muito, então, bom dia. Doutora de Salvador, cidade maravilhosa, eu que agradeço essa oportunidade de dividir essas informações tão importantes, e pra finalizar, eu vou citar uma frase que eu gosto muito, que é, Paulo Freire, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças, e não com as igualdades, que a gente possa ter esse olhar, né, com a pessoa com deficiência, e aproveitar esse momento com elas. Muito bom, obrigada. Obrigada.